O que foi isso no teu braço? Deixa o meu braço dele. Quem é para o hospital? Ô tia! Ó, quem regou o braço do zaga foi eu, foi? Foi o leão. Oxente, quem foi que regou o braço dele agora fez isso? Está muito bem, está aqui. Quem regou o teu braço foi eu, foi? Foi não, foi o leão. Olha, quem foi que fez isso contigo, foi o leão. Foi não, foi sim, leão. Sei não, sei não, deixa eu dormir. Tu estava levantado agora, como é que tu vai dormir? Deixa eu dormir. Foi com o teu cabelo feio. É, vai com o seu demônio para a sua casa. Isso é que o demônio aqui é tu. Vai com o seu satanás para a sua casa, ninguém quer ela seu não. Eu não sei, ele vai dar o que a tia? Vai se embora. Ei Sônia, não quer nada seu não. Deixa eu entrar nessa cama fedorenta não. Eu também não tomou perigo. Sônia, fica nessa cama fedorenta não. O que é minha barriga? Mas Sônia, é humildade tia, Sônia... Olha que a vontade está muito suja. Queria lavar a roupa dele, o que ele foi no quarto? O que? Operou para tu, macho. Sai, ninguém vai sair não. Ih, vai sair para onde? Vai sair para onde, caralho? Ninguém quer nada teu não, vai se embora. Ele não quer dar, mas eu quero, tem muita gente para ajudar. Fica aí. Fica aí, Sônia, deixa eu dormir que eu estou com dor. Aonde? Essa dor é feita? Que dor é essa que tu estás, hein? Hum? Só vai sair fedendo. Está com saudade. Está com saudade? Está só de mim? Olha o barco que ele foi lá. Eu só vou te ir, deixa pra dar saudade. Tu está com fome? Tu está com fome? Tu está com fome? Cala lá, não. Vai sair para lá. Cala lá. Eu não cheirava ele não, estou no meu banheiro não, Sônia. Mas meu amor cheirou de todo jeito, hein? E é de sua abigrude? Eita, a senhora bota para ferrar no seu filho, né? Eu boto. Tu bota na agenda aí. Eu não. Tu quer um... Eu boto... Eu boto a sua mãe. Quem criou? Fui eu. Quem teve, ó. Ele não viu. Ele trabalhar para achentar tudinho. Agora o povo quer mandar em Zeca. Quem manda em Zeca? Sou eu. Ligo, ligou. É bonitinho, né, Sônia? Olha, Zeca. Bora, levanta daí essa cama, Sônia. Vai, vai. Sônia gosta dele. Eu amo ele. Eu amo da minha vida. Dá um beijinho nele, Sônia. Eu nunca vou desistir dele. A única pessoa que gosta dele é Sônia. É a única pessoa. É a única que gosta dele mesmo, né? Você não gosta, não. Você é esse pai que gosta. Quem, eu? Você pensa que eu não sei. Eita, e aí eu não gosto do Zeca, não. Não gosto de nada. Por que eu não gosto dele? Porque eu não gosto. Claro que eu gosto. A única pessoa que gosta dele de verdade é Sônia e Tamara, aquela manda ali. Pronto, fudeu. Eu não gosto do Zeca, não. Olha a ideia dela. Eu não gosto, não. Quem dá as coisas ao Zeca é eu. Ah, você dá, mas você não gosta dele. Você dá, porque você ajuda ele, ele ajuda. Mas você não gosta dele, não. Você pensa que eu não sinto em mim. Mas quem está dizendo é a senhora, né? O que valeu é o que eu sei também, né? Mas quem gosta dele de tu? Mas, tia, tu... Fudeu. O Zeca é o... Agora eu fiquei confuso. Ficasse confuso com o que? Você está dizendo isso aí? É, mas eu digo a verdade. Eu sinto aqui dentro de mim, ó. Dentro de mim eu sinto que a pessoa que gosta de mim é poli. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Ei, Raul. Que liberdade é essa? Tu entra em buracacinho. Bora, volta. Eu vim ver a esposa do Zeca. Não, já viu? Dei avante com a caixinha de caixinha. Outra coisa. Eu vim ver, cabelo. Raul. Se ficar aqui, Raul ganha. A festa vai comentar. Ei. 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 Quem manda assim? Raul, vai ganhar, Raul. Se ficar... Vai ganhar dinheiro. Ei. 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 Raul, Raul. Vai querer mais? Vai. Ei, Raul. Ei, Raul. Tu vai lá atrás. Vai, vai, vai. Tu vai lá. Raul. Vai, vai. Está aqui, ó. Ei, Raul. Ei, Raul. Eu pegar ali o dinheiro. Ei, não. Ei. Ei. Espera aí. Eu estou brincando. Não, eu estou brincando. Não, eu estou brincando. Estou brincando. Eu vou trocar. Eu vou pegar. Mas, rapaz, a mãe do Zeca dizendo que eu não gosto do Zeca. Quem é isso? A gente ama o Zeca todo mundo. Ei. Eita, vem aqui a parceira continuar falando. Vem aqui. A parceira não pode fugir, não. Vem aqui. Vem aqui. Que está gostosa a conversa. Eu estou gostando disso. Mascote, tu tem que conversar com a mãe do Zeca. Niga. É... Vamos ser bem sinceros. Kiko, por que a senhora está dizendo uma coisa dessa parte? De quê? Porque eu sinto. Quem gosta de Zeca, eu sinto. Eu sou mãe, eu sei de tudo. Eu sou a mãe dele, eu sinto. O Bray não gosta dele, não. Por que? Quem gosta dele, sou eu que sou a mãe. Mas, tipo, se ele não gostasse da senhora... Ele não gosta nem dele mesmo. Ele nem fazia isso. O que está fazendo? Ele está fazendo porque Deus mandou. E aí, Deus, se não for cumprir, o que Deus vai fazer com ele? Maitia. Maitia, não. Eu estou dizendo a você porque eu sei. Sala, vou ter informação. Como é que Deus vai mandar eu fazer uma coisa sem eu gostar de tal pessoa? É, mas ele... É, mas... Vai ter o que saber. Mas ela não sabe nem o que dizer. Está vendo que ficou sem palavras? Não, eu fico nada. Vem uma mulher de sábado e... Não, não, mas... Não, mas é... Tu acha que assim... Tu observando as coisas. Por que tipo? Por que tipo? Por que tipo? Por que tipo? Se eu não gosto nem tu? Se eu não gosto nem tu? Como é que eu vou estar fazendo as coisas por tu? É. Porque Deus botou ele como um anjo para ajudar Zeca. Ele está com muita conversa. Poxa, e como é que Deus bota eu como um anjo para ajudar o Zeca? Ele botou o Zequinha. Botou o Gelato. Porque eu não gosto desse povo. Ele não está no carro não, não. Ele dá para lavar, tá? Porque se botar, eu vou mandar tudo sair da minha frente. Só o Gelato? Nem Gelato. Nem Zequinha. Esse aí eu gosto dele. Obrigada. É o mais joelhinho. É o mais joelhinho. É o mais joelhinho. Ele eu gosto dele. Lenta maga. Piorou. Mas nada a ver, tia. Eu gosto de todo mundo. Eu não gosto nem. Eu sou chata mesmo. Mas... Ela falou na cara. Eu digo na cara. Gosto de mim ou não. Mas eu sou assim, velho. Mas é porque rapaz... Rapaz nada. Aqui tem papainha. Meu marido já morreu. Meu pai está lá bem velhinho. Mas é cada um com a sua opinião, né tia? Exatamente. Você gosta, mas eu sou diferente. Tudo bem que Zequinha vivia aqui. Eu deixei de filmar o Zeca. Mas ele botou no Instagram. Mas ele... Que ele era o melhor Zequinha do mundo. Aí eu me arretei, meu filho. Mas ele botou esse melhor Zequinha. Melhor Zequinha imitando. Não, mas ele disse que... Não, ele é o melhor imitador do Zeca. Ele é o melhor imitador. O que você botou? Você disse que... Mas ele é o melhor imitador. Ele é melhor que Zeca. Como é que ele vai imitar Zeca? Vai ser melhor que Zeca. Mas você... Vai ser melhor imitador. Faz nem lógica. Zequinha é o melhor... É como se fosse uma cópia do Zeca. Fica da sua que é melhor que você faz. Fica da sua, né? Fica da sua, né? Fica da sua, né? O rolo começou agora. Primeiramente, eu vou... Deixar a senhora falar com ele. Vamos deixar o trabalho. Porque a criança não deve estar em reunião. Exatamente, exatamente. Então continue sua reunião. Porque a minha... Minha criança na escola. Não tô aqui não, tô na escola. Mas, Sônia, tu tem o que dizer assim. Mas tu não respondeu porque tu ficasse com medo. Vim pra escola. Sônia tá só calada. Eu sei que isso não é falsa. Mas tem gente que deixa amigo da pessoa aí por trás. É falsa. Se for minha irmã, eu digo. Se for meu pai, eu digo. Quem for, eu digo. Entendi. Agora deixa eu explicar um negócio assim, ó. Entendi. Quando o imitador de Michael Jackson. Ele fala no Instagram. Ele bota assim. O melhor imitador de Michael Jackson. Mas só que ele não botou assim. Ele botou como? Ele botou assim. Sou melhor do que o Zeca. Não, não. Melhor que o Zeca não, tá? Ninguém vai falar isso. Como é que a cópia vai ser mais original aqui? Não é? Vai-te embora. Olha o meu Zeca. Aí eu digo assim. Vai-te embora, carai. Porque tu tá pegando a regra do meu filho. Já parece. Tu hidrai. Disse ou não disse? Zeca curtiu o cabelo agora. Camila racista. Exatamente. Não, mas na cama também tem o mesmo tamanho. Na cama toda fica o mesmo tamanho. Ela pode ser alta que for. Mas na cama... Eita, mas a senhora entrou na minha mente agora. Porque realmente a senhora tá falando. Mas o que eu vou dizer também é certo, né? Que eu sinto do meu coração que eu gosto do Zeca. Porque na moral, ninguém ia aguentar não. Ele não. Se não fosse... O que eu aguento com esse cara é só pra pessoal gostar mesmo. É ou não? Porque humilhação ele me humilha. Bota ele pra trás e tudo. Tu também bota ele pra trás. Mas com brincadeira. Sim, mas só que ele não leva uma brincadeira. Já disse a tu. Mas o que vale é o meu sentimento. Se eu sei que é brincadeira, eu vou brincar com o Zeca, né? Ele vai relevar, né? Não, mas o Zeca já, tipo... Bota pra fuder em mim, eu tô atrás dele sempre. Eu gosto do cara de verdade e é só vencer o que eu não gosto. Como é que é isso? Eu tô muito sincero. Eu tô muito sincero. E Raul mesmo? Eu tô com uma burra de Raul com essas brincadeiras disso. Qualquer dia... Rapaz, a mãe dizia que era tão por mim, agora se revelou contra. O dinheiro muda as pessoas. Mas o dinheiro que... Assim, imagina... Porque a mãe tá ia ficar batendo coisa na cabeça dela também. Quando as coisas começam a dar certo, tia... Aí chega o povo de... Pra dar errado. Porque se for por mim dá certo. Se for por mim dá certo. Se for por mim tá ganhando milhões de dinheiro, não tá dando a senhora. Mas cada um... Agora tipo, se não fosse Arthur, a casa nem... Não, mas nem a corrente da casa não ia ter feito, não. Porque eu criei isso tudo naquela casa. Não morreu ninguém. Mas tem que ser grato, tia, né? Tem que aprender a ser grato pelas coisas. Porque se realmente... Assim... Foi você que fez alguma coisa? Não, mas... Ele carregou os tijolos. Mas tipo, do começo ao fim. Ele carregou os tijolos. Ele carregou os tijolos. Pelo menos agradecer a ele, né? E eu deixei... Não. Então eu quero te chamar aí. Quem é esse macho que tá me chamando? É que o Miguel. Oxe, tô fora, quer não. Oxe, rapaz. O pirra vendendo detergente, meu. Rapaz. Pera aí, tia. Não quero não. Não quero não. Não quero não. Ok? Tô linda hoje. Eu sou assim, onde minha família mora? Não, mas eu nunca esperava isso da senhora, não, tia. Eu sou revoltada com a senhora. A senhora é revoltada com o quê? Gravada com a senhora. O povo inteiro na sua mente falando de mim. A senhora quer na onda da galera. É ou não, Meta? Com certeza. Tia. A senhora podia explicar as coisas que tá acontecendo. E a senhora teve... Tá acontecendo alguma coisa, né? É, a mãe dizia que ela tá muito diferente comigo. É tipo, eu não vou abrir a boca pra falar de coisa com nós. É a polícia. Não é a polícia. Não é a polícia. Não é a polícia. Não é a polícia, não. Algumas coisas devem estar acontecendo. Não é a polícia, não. Não é a polícia. Não é nada. Não é a polícia. Tô perguntando. Tô perguntando pra a polícia. Não devo a polícia. Não devo a polícia. Não devo a polícia. Não tenho medo de polícia. Minha... Minha polícia é Jesus. Tá na conta, senhor. Rapidinho. Não gravou? Quer dizer aqui que tu não... Que os filhos não foi com tudo. Ele disse... Foi que ele veio buscar ele com dois rapazes no carro. Não foi? Foi. A uma da minha foi. Eu fui atrás do jogo. Ele não me disse entrar não. Ele disse também. Tu! Queria ver Zeca. Tu é o primeiro pra ver Zeca. Pela fé, macho. Foi comigo, eu com medo. Tá tudo bem, cara. Olha, olha. Deixa eu ir falando. Vai aí, filha. Vai pra aí. Mais 30 pessoas no jogo ótimo. 30 mil pessoas. Mais vira o jogo. Ei! Ei! Pera aí. Só porque agora eu tô... Tô... Tô preso. É, macho. Aí, agora o Gugu tá soltinho com o Sony, né? Só esperou isso. É! Boa tarde. Só esperou isso os caras, viu? Tô afim de dar um beijo, um beijo, né? Não, não. Aí é de Zeca. Caramba, do caralho. Eu tô... Derreteu. É legal que eu não tenho um tiro agora. Ei, cara. Ei. Ei, Kispinho. Kispinho. Olha lá, Batu. Comprei. Mentira. Pera aí, calma. E aí, porra. Porra, Gugu tá comprando as coisas. Ah, o bagulho chegou, não foi? Relógio. Mentira. Comprar as que pra ele? Você passou o que? E aí, porra. Sai maço não. Isso aqui também não é? Não, esse aqui é meu. Ah, onde? Na farmácia. Porra. Eu te passei ali, porra. 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 Oxe. O Zeca vai reclamar. Vai. Vai, que não é digital. Vai de coração, que eu tô dando de coração, porra. Por que tu não pegou de número? Tá rendo tu? Porra. É bonita, amor. Tu não gostou não? É lindo. Tem, Gugu. Caralho. Nem eu sei que tem, ó. Eu não gosto de ti. Gugu gosta do Zeca, né, tia? Não gosta. E só eu que não gosto, né? É, porque o Gugu vinha aqui, leva ele pro jogo, pros cantos, não. Tu bota a tua bonita no carro e vai e não descende os outros. Ah, é, né? Vai, tá rendo. E o onze tem, como é que vai saber, porra? Onze? Vai até dez. No valor a Gugu, mais porra. O Gugu do carai. Você vai no carro de burro. Como é que tu vai comprar o relógio sem número? Porque ele não tinha de número. É, amor. O que eu sei? Eu vou comprar onde? Eu vou comprar onde? Fechei parceria com o bicho da cidade, pa. Eu tô diferente não. Na cidade. Nem número tem. Bota aí no pulso. Bota aí no pulso. Bota aí no pulso. Bota aí no pulso. Mas que vale que é bonito, meu irmão. Que vale que é bonito. Igual de Gugu, ó. Esse aí é burra de pô. Bugare, Bugare. Esse aí é rológio de chefe. Eu de chefe. Que é o chefe? Nem número tem. Isso aí é de chefe. Pois não vai lá dentro, Zeca. Como é mesmo? Vou dar um rolé, porra? Não vou dar um rolé, não, mano. Ei, Zeca vai ficar escamando com esse relógio aí quando ele não dá. Dizendo que eu não gosto do Zeca. Eu tô encaralhado com isso. Como é mesmo? Na moral. Do... Mas não era pra você dizer nunca na vida que eu não gosto do Zeca. Eu digo, eu digo. Pra você ver que eu não falo de você. Tu sabe a hora aí, Zeca. Fala de você por trás? Fala não. Diz na cara. Mas, Gugu, tu acha que eu não gosto do Zeca? Não gosto. Tá vendo? Todo mundo dizia. Você gostava mais, mas agora tá gostando. Ué, como é que tu não sabe? Três e cinquenta. Antigamente eu gostava mais. É errado essa hora então. Tem que ajeitar. É, tá errado. Tem que ajeitar também o tamanho, rapaz. Ajeitar o meu. Vai, papai. Como é que eu vou saber a hora aqui, pô? Vai lá em frente da cama, que ele vai te avisar. Tu deitado na cama. Não vai te avisar nada não, bixiga. O noiro. Ali tem uma caneta, bota. Vai mostrar pra ele te ensinar. A senhora disse que eu não gosto do Zeca, né? Você gostava antes, mas agora não tá gostando mais. Não, mãe, calma.